Delson Freitas da Silva autoriza, rola a bola, começa a reme e cametar no bainão. Foi para a jogada individual, perdeu a parada, está aí o remo, Cassiano. E a bola com o Joãozinho, pela direita, chegou o remo, cruzamento! O zagueiro se recuperou, jogou para fora. Ângelo chutou lá para frente procurando o Jailson. Ele saiu do adversário, o Adriano saiu, está aí o Jailson. Chutou, barrede pelo lado de fora. É o Reis, Sassarica para lá, para cá, trazendo a bola ali pelo meio, recebe o Divan. Devolve com Cassiano, sai o bonito do primeiro, o Joãozinho, chutou! Gol do remo! Joãozinho! É o Cassiano, tocou com o Fábio Oliveira, recebe de volta. De perna esquerda, chutou! O Ângelo chega para defender. O André Cobra Curto, com o Reis. Bola metida para o Fábio Oliveira, bomba na rede pelo lado de fora. Aí o Aldivan, acreditou na jogada, a linha de fundo, sai o cruzamento, não tem ninguém do remo. Vai aparecendo o Cassiano, lá na direita. Novo cruzamento, o Joãozinho de cabeça é gol! 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 Do remo! Joãozinho escorando o cruzamento. Abriu na esquerda, Joãozinho devolve com o Aldivan. Ele chega chutando a bola, explodiu do peito do Ângelo para fora, escanteio. E o Reis foi empurrado, a falta marcada. O Soares vai ser expulso. Está expulso o Soares. Ratinho. Está aí o Ratinho, vai invadindo, do jeito que ele gosta. Se fizer um golaço, passou a esquerda do Adriano. Paulo André. Bola metida na frente para o Jaime. Cortou, bonito, primeiro! Chutou, prensado, mandou direto para fora, tiro de meta. E quebrou o pé ali do jogador, hein? Quebrou o pé do jogador. Quebrou a perna ali do zagueiro do Cametá. Uma cena lamentável. A perna do Tonhão. Ele chutou, quebrou a perna do jogador. Quebrou na hora do chute, o Tonhão tentou cortar. Travou e quebrou a perna dele. E agora, olha, vai sendo retirado ali o jogador Tonhão. E a torcida do Remo, numa prova de solidariedade, aplaude. E o doutor Ricardo Ribeiro já fez uma mobilização ali na perna. Já sai retirado aqui o Tonhão. A ambulância da federação acabou não sendo aceita ali, né? Parece que não dispôs de equipamentos suficientes. Ele teve um trauma a nível da perna, uma alavanca, devido ao escorregando do Jaime, deu de cabeça e fez a alavanca e fez uma fratura exposta. E a fratura exposta, sabe que você viu como ficou bem desviado. Graças a Deus deu para chegar na hora, fizemos a redução. Mas o procedimento do nosso jogador, no caso do Cametá, ele é cirúrgico. O Jaime teve um traumatismo craniano, isso pode chamar uma contusão. Ficou meio, não chegou a ficar desacordado, mas ficou mal-estar, tonteira. Nós começamos agora a fazer uma hidratação. Fizemos agora o tofano anti-inflamatório e um corticoide para dar uma melhorada. Mas ele vai ficar, nós vamos botar para ver se a gente encaminha uma criança acidentada para ele ficar em observação. Eu fiquei sentido pelo atleta. Sei que precisa de muita força nessa hora, de grupo, de família. Futebol ganhar e perder faz parte. Agora, esses episódios assim, deixa todos nós tristes. Com certeza, tirou até um pouco do brilho da vitória, você quer saber na minha opinião. Infelizmente, o que aconteceu, a gente viu que foi um acidente. Coisas que acontecem no futebol, que a gente que está mais próximo, a gente fica triste, porque é um jogador que não merecia o que aconteceu. Mas Deus sabe o que faz, Deus deve ter alguma coisa muito boa para ele lá na frente. E agora vamos torcer pela recuperação dele.